Segunda Timóteo 2, versículo de número 3 Suporte comigo os meus sofrimentos Como bom soldado de Cristo Jesus Amada, amado do Senhor Jesus Todos nós já tivemos a oportunidade de observar filmes onde se fala acerca de uma batalha Onde os soldados daquele exército, eles treinam, eles utilizam armamentos, eles lutam E nós sabemos bem como o sangue corre nas veias, a adrenalina, o medo de perder a batalha O medo de morrer, o medo de perder um membro O medo de não voltar para casa de cada soldado Eu já quero dizer a você Nessa batalha O Senhor conhece cada um dos teus medos O Senhor conhece os medos que te perseguem Escuta, Deus já está falando com você O Senhor conhece os medos que te perseguem nessa batalha Ei, bom soldado de Cristo Jesus Mas você não vai fugir Você não vai recuar O Senhor Jesus tem te sustentado até hoje Ele está dizendo Minha filha, meu filho, eu conheço cada um dos teus medos E eu sou Deus para te livrar Eu sou Deus para te fortalecer Eu sou Deus para te capacitar a lutar contra cada um deles Porque eu não te dei espírito de medo Aleluia Mas eu te dei fé Te dei ousadia Te capacito a enfrentar Te capacito a não desistir Aleluia Aleluia O Senhor não te chamou para essa guerra Porque você é perfeito O Senhor não te chamou para essa guerra Muito menos porque você é experiente em guerras O Senhor não chamou Davi para lutar contra aquele gigante Porque ele era experimentado de guerras O Senhor primeiramente olhou para o coração de Davi E vi um jovem Cheio de ousadia e de fé Que sabia dizer para o Senhor Eis-me aqui Eu confio em ti, Deus Será que nessa manhã Você já pode começar O dia de hoje Dizendo assim Eu confio em ti, Senhor Faça um exercício de fé na manhã de hoje Já diga assim Eu confio em ti, Senhor Aleluia Ou você confia Ou você não confia Ou você se entrega nos braços de Deus Ou você se entrega E perde essa batalha A palavra de Deus, amado, amada Ela me ensina como um bom soldado de Cristo Ele deve se comportar Ele deve se comportar No meio dessa batalha E essa semana aqui A gente vai trazer alguns segredos para vencer A gente começou aqui primeiramente entendendo Que o bom soldado de Cristo Ele conhece o seu inimigo E talvez você disse assim Mas é tão importante assim Conhecer O meu inimigo Todo soldado Ele precisa entender Com quem ele está lutando Nenhum lutador Nenhum time de futebol Nenhum atleta Ele compete com outros atletas Bem se ele não conhecer o seu adversário Ele precisa entender Os pontos fortes Os pontos fracos Como aquele adversário Ele usa de suas estratégias para vencer Para que ele possa se defender Então conhecer o nosso adversário É uma das características de um bom soldado Aí você diz Como assim Clarice? Eu preciso conhecer o diabo? Exatamente Precisa conhecer quem ele é Como ele age Onde ele trabalha E nós meditamos nesses dias Sobre como o diabo Ele tem sede De mim e de você Como ele tem Trabalhado para oprimir Ah, quantos me assistem agora Estão oprimidos Estão envolvidos Estão envolvidos Nos laços Dos satanás E não se deram E não se deram conta ainda Estão procurando justificativas Para entender Essa tristeza Estão procurando Culpados Para dizer Você precisa conhecer O soldado de Jesus Cristo De uma vez Uma mulher Pois não Éden Que começou a puxar Assunto com Eva Infelizmente Infelizmente Eu não posso continuar Tendo essa conversa Com você não Me perdoe Minha irmã Em nome de Jesus Deus lhe abençoe Viu? No que eu puder lhe ajudar Como pastor Eu lhe ajudo Por que eu estou contando Esse testemunho Para você Porque Quem conhece O seu inimigo Sabe Com quem está lidando E se defende O mais rápido possível Mas muita gente Que não conhece Começa a brincar Com o pecado Deixa eu dar Outro exemplo Pessoas Que se levantam Contra você Naquele dia Que você está Decidida A fazer algo Para Cristo Naquele dia Em que você Se coloca Na posição E diz Eu vou fazer Eu me lembro Quando eu era Acho que a Clarinha Tinha uns Quatro anos Três aninhos Clarinha sempre Foi muito Impulsiva Ela é bem diferente Maria Alissa Clarinha é muito Decidida Clarinha é muito Eita menina valente Quando ela diz Eu não quero Eu não quero E chegou uma época Que ela se esmou Que não queria ir Para a escola E a hora E a hora De eu mandar Clarinha Para a escola Era a hora De eu ir Para a rádio Meu irmão Que situação Difícil Aí você diga Ah mas isso aqui é uma Bobagem Clarinha Não é Você precisa entender O mundo espiritual Conspirando contra você Para atrapalhar A sua jornada espiritual Quando Eu pegava a farda De Clarinha Já atrasada Para correr Para o programa Da rádio Com a mensagem No coração Alegre Dizendo Eu vou levar Essa palavra Para os irmãos Vidas vão ser Transformadas Mulheres serão Edificadas Essa palavra aqui Que eu passei A madrugada Às vezes preparando Eu vou levar Lá no programa De rádio Aí Clarinha Já começava a chorar Eita Jesus Eu calçava o sapato Ela tirava Você sabe Que tem fase De criança Que a gente não consegue Mãe de primeira viagem A gente não consegue Lidar bem E eu começava A chorar também Me escondia Para chorar Eu dizia Senhor o que é que eu faço Deus o que é que eu faço E Clarinha me irritava E dizia Eu não quero E às vezes Eu não conseguia Levar ela para a escola Que fase difícil Teve dias De eu deixá-la na escola E já atrasada Para o programa Mas eu não vou Para a rádio hoje Eu não aguento isso Certa vez Eu conversando Com a irmã em Cristo E ela disse Clarice Você não percebeu ainda Que essa luta É espiritual Você não percebeu ainda Que o inimigo Ele usa As coisas Do nosso caminho Na nossa vida Na nossa jornada Na nossa rotina Para nos atrapalhar Para nos tirar o foco Para nos roubar A alegria Perceba Não é a sua filha Perceba Que existe algo Muito maior No mundo espiritual Que está utilizando A fraqueza Da sua filha Para lhe atrapalhar Veja quantas vezes Você deixou de ir para o rádio Veja quantas vezes Você chorou Veja quantas vezes Você ficou perturbada Veja como isso Está te oprimindo Você está entendendo? Você está entendendo Quem está por trás Dessa situação Que você está vivendo E um bom soldado De Cristo Ele não vai lutar Contra o seu O ser humano Ele vai lutar Contra O mundo Espiritual Contra o que é invisível E como é que a gente luta? A gente não luta Dando palmada A gente não luta Na força do braço A gente luta No mundo Espírito Eu não estou dizendo Aqui Eu não estou dizendo Que você não precisa Tomar atitudes Como mãe Porque eu tomei muitas Esquece Isso aí Eu não quero aqui Falar sobre a educação De filho Eu estou falando Sobre a guerra No mundo espiritual E como o diabo Ele se utiliza Das pessoas Das enfermidades Das lacunas emocionais Que precisam ser preenchidas Como ele se utiliza Das coisas Desta terra Para nos tirar Nos roubar Ele é conhecido Como ladrão Da alegria É o nosso inimigo Comece a olhar Ao teu redor O que tem tirado A tua paz Perceba A ação maligna Por trás disso Perceba Clarice Nem tudo é o diabo Eu concordo com você Mas o diabo É responsável Por grande parte disso Viu Da mesma forma Que eu tenho A minha parte De responsabilidade De tudo que eu faço E Deus tem a dele Os seres humanos Também tem a sua Parte de responsabilidade O diabo tem a dele E o diabo Ele não brinca Em serviço Eu repito Você brinca De ser crente O diabo Não brinca De ser satanás Amado Amada Do senhor Finalizando aqui Essa história Que eu estava contando Sobre Clarinha Eu me lembro Que Essa pessoa Me alertou E eu disse Meu Deus Como é que eu não percebi isso Eu prego Ah senhor Eu sou pregadora Do evangelho Eu prego na rádio Eu falo sobre isso O tempo todo E eu não percebi ainda A gente começa A achar tanta coisa A pensar tanta coisa E eu comecei a orar E genjuar Pela minha filha E aos poucos O senhor foi fazendo Aquele mar Revolto Se tornar a Calmaria Eu atravessei Aquela fase O senhor me deu vitória Quando eu percebi Que no mundo espiritual As batalhas espirituais Só serão vencidas Com armas Espirituais Ei mãe Ei mãe Continue fazendo sua parte Se dedique Dê a melhor educação Seus filhos Se puder pagar Um reforço Você paga Um balé Você paga Um futebol Você paga Um curso de inglês Você paga Continua aí Ajudando seu filho No que você pode ajudar Leva a palavra de Deus Mas entenda No mundo espiritual Não é o balé Não é o futebol Não é o reforço Não é o custo inglês Não é a melhor escola Que você paga Não é a melhor educação Que você dá No mundo espiritual Você só vai resolver De joelhos Esposa Você pode ser a esposa Melhor do mundo Você pode ser a esposa Mais bonita Mais bela Ter Ter muitas curvas Seu cabelo Ser perfeito Seu rosto Ser um rosto de princesa Você também pode ter A melhor educação Saber falar Quando a guerra É no mundo espiritual Você só vai resolver No mundo espiritual Deus está dizendo isso A você hoje Para que você desperte Em relação ao teu inimigo E comece a crescer Na sua espiritualidade Com visão espiritual Quando eu não tenho Visão espiritual Eu fico Igual estava Chorando pelos cantos Sem entender Querendo brigar com todo mundo Colocar a culpa em todo mundo Mas com visão espiritual Eu começo a enxergar Além Você está entendendo O bom soldado de Cristo Conhece o seu inimigo Outra característica Aqui do soldado Para você avançar Já entendeu Quem é o seu inimigo Não já entendeu Bora lutar Outra coisa Você precisa preparar O seu coração Para o So 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 Eu nasci Praticamente no quartel Meu pai Pastor Francisco Técio É coronel da Polícia Militar De Pernambuco Eu cresci Ouvindo as histórias Que o pai não contava Eu cresci Sendo tratada No hospital da Polícia Militar Dentista Eu sempre ia para lá Quando eu precisava Ser consultada Era lá Os amigos de pai Eram da Polícia Militar E as histórias Que eu escuto até hoje São histórias De muito sofrimento Como o soldado Ele precisa ser forjado Para a batalha Painho Tinha que dormir na chuva Sujo Para comer Meu irmão Tinha que aprender A Dentro da Da floresta Na selva Buscar lá O seu alimento Matar a galinha Fazer fogo Meu Deus do céu Sofrimento Dias e dias É assim Na selva Para ser um bom soldado Aí você quer ser um bom soldado Como? Dormir até tarde? Você quer ser um bom soldado Se você não descobriu ainda Os mistérios da oração? Para você poder lutar Essa guerra espiritual? Todo soldado Ele sabe que Na guerra A guerra não é um mar de rosa O soldado Ele já sabe assim Olha Eu preciso me preparar Para sofrer Aí Jesus lá atrás Ele disse assim Olha No mundo Tereis Aflições Amado Amado Ele não nos deixou Sem aviso Ontem Eu estava cantando Aquele hino Lá no aniversário de manhã Lá em Jardim Piedade Está surgindo aí Um novo vencedor Agora é só vitória Agora é só vitória Amém É só vitória Eu creio É só vitória Naquela área específica Quando Jesus te der vitória Você está orando pelo quê? É claro Isso eu estou orando Por uma porta de emprego aberta Aí Jesus Pá Abre a porta Aí você diz Agora é só vitória Mas a luta lá Com seu filho em casa Continua Aí você orou pelo seu filho Jesus libertou Agora é só vitória Mas vai ter outra luta Não vai ser só vitória Por completo Em todas as esferas Não Eita Jesus Deu glória a Deus Aí Essa só vitória Não é 100% Em tudo que você faz Você nunca vai alcançar Conforto pleno Aqui nesta terra Não Aleluia Louvado e agradecido Seja o nome do Senhor Nós já vamos orar Segura aí mais um pouquinho Os irmãos aqui no No Instagram Me perdoem Aqui Deu uma bloqueada O celular Mas acredito que normalizou Vai dando glória a Deus Aí se estiver tudo certo Dá uma glória a Deus Estou dando glória a Deus Então O soldado que não se prepara Para sofrer Ele não poderá ser Um bom soldado Você acha que porque Você aceitou Jesus Tudo na sua vida Vai correr perfeitamente Não A certeza que nós temos É que ele estará Conosco em cada momento Ô mãe Teu filho está aí Te aperreando Jesus está com você Dizendo Olha Faz por aqui Fala desse jeito Ensina ele assim Tira isso Dá isso A coxa aqui A frouxe ali Mas você precisa entender Que você vai sofrer Nessa vida Por seguir a Cristo Você vai ser perseguido Meu irmão Ei soldado Você vai ser perseguido Ouviu É bomba Meu irmão É granada É tiro de metralhadora Mas saiba que o teu general Não vai te abandonar Ainda que algumas vezes Você seja ferido Nesta batalha O Senhor ele vai até você Ele te busca Nos seus braços E ele te cura Ele tem o bálsamo Para assarar as tuas feridas Minha filha Oh louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome Do Senhor Jesus Prepara a sua vida Para o sofrimento Sofrimento Para não negar a Cristo Por amor a este evangelho Em frente Não tenha medo Não tenha medo De ser alvo de zombaria Ei você cristão Você não é desse mundo Você não é desse mundo Pode deixar as pessoas Olharem para você Como se você fosse Um extraterrestre Porque você não é Desse mundo mesmo Você não é daqui Você é peregrino Nesta terra Você está aqui Só de passagem Aleluia E nessa passagem Nós precisamos Estar firmados em Deus E viver uma vida Como forasteiro Como quem não é daqui Enquanto o mundo Diz não Eu digo sim Enquanto o mundo Diz sim Eu digo não Eu sempre andarei Na contramão deste mundo Amém Soldado de Cristo Nós vamos orar agora Nós vamos pedir a sua bênção A bênção de Deus Sobre as nossas vidas O Senhor nos avisou Que teremos aflições Mas Ele disse o seguinte Ei meu soldado Tenha bom ânimo Ou seja Fica animado Anima-te Você sabe o que é isso? Levanta a cabeça É você dizer assim Eu não vou mais me entristecer Em meio a esse sofrimento Eu vou confiar em Deus Que Ele sabe o que está fazendo O salmista Uma vez ele disse assim O Senhor Me faz Andar De cabeça erguida Você tem muitos motivos Para estar de cabeça baixa Eu tenho um monte Muitos Hoje eu tenho motivos Para nem me levantar Da minha cama Para ficar lá chorando Mas eu dei um pulo Hoje Dizendo Eu sei Em quem eu tenho Crido E eu sei Que Ele está agindo Ao meu favor Eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Ele se Levantará É isso Meu irmão Eu já levantei Sorrindo Alegre De cabeça Erguida Não é orgulho Não é soberba É certeza Da vitória É confiança No Deus Da minha salvação Eu já disse Bom dia Jesus Me guia Jesus Vai rindo Quando chegar A má notícia Dá um glória A Deus Aleluia Ai Jesus Ele Manda a gente Ficar animado Mas Ele Não diz assim Te vira para ficar animado Não Ele diz assim Olha Eu estou contigo Se tu passares Pelo fogo Eu estarei lá Presente Se tu atravessares Os rios As águas Não Te afogarão Receba força Nessa manhã Para confiar Força Para confiar Força Para confiar Eu estou contigo Eu estou contigo